Música Estados e municípios afetados pelo rompimento da barragem de mineração da empresa Samarco vão receber 4 milhões e 400 mil reais para realizar ações emergenciais de vigilância sanitária. A decisão do Ministério da Saúde foi publicada hoje no Diário Oficial da União. No Espírito Santo, três municípios recebem os recursos, Baixo Guandu, Colatina e Linhares. Em Minas Gerais, esse número é bem maior, 26 cidades. Isso porque, além de Mariana, a cidade onde ocorreu o desastre, ficar em Minas, a maior parte do trecho do Rio Doce, que foi comprometido, está em território mineiro. Os critérios usados pelo Ministério da Saúde para repassar os recursos foram o número de desabrigados e desalojados, o risco de desabastecimento de água nos municípios e também a população desses locais, que estão em estado de emergência. De Brasília, Sumaya Vilela.